Oi gente! Oi amor! Boa tarde! Vamos começar mais um vlog aqui pra vocês e agora a gente acabou de receber uma facada. A gente veio numa lojinha aqui perto de casa e gastamos milhões. Fazer o que, né? O olho é maior que a barriga? Nada a ver, mas tá. Aí chegando em casa a gente vai mostrar as comprinhas pra vocês. Vem aqui. Ei, fala pro pessoal que tu ganhou roupinha nova, fala. Pessoal, eu ganhei roupinha, ganhei lacinho também. Fala que você ganhou. Hein? Eu vou lá guardar as coisas e já venho aqui te vestir, tá bom? Tá bom? Chegamos em casa com louça pra lavar. Olha lá. Mas é que ele falou assim, ó. Vamos lá comprar a amendoinha agora. Se eu deixar pra depois eu não vou mais. Daí eu falei, corre! Corre! Vamos! Ligero! Agora vamos botar a roupa nela? Vamos? Gente, comprei uma roupinha pra ela e dá assim. Se vai durar, não sabemos. Mas a gente vai fazer ela engolir. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha a roupinha que linda. Três reais, ó. Vai, dá pra ver? Deixa eu ver se dá pra ver. Não, não dá pra ver. Três pila. Aí, olha que eu comprei pra ti, ó. Uma coleirinha pra gente passear, pra gente fazer a nossa caminhada. Pode ser? Não, ficou muito feliz. Não, ficou muito feliz. Não, vimos felicidade na cara dela. Não vimos. Já vou mostrar a comprinha pra vocês, tá? Mas eu tô procurando o lacinho dela aqui. Me diz se não tem coisinha mais fofa que isso. Já, né? R$2,50, gente. Olha só, tem um doguinho aqui. Ou é um porquinho? É um porquinho, gente. Que lindo. Vamos botar na outra porquinha agora. Mocinha da mãe. Oi, que linda. Não botou já certinho. A mocinha da mãe de roupa. Que linda. Repita. Ei, moça. Ô, moça. Ah, ela só quer saber do pai dela agora. Ela só quer saber do pai dela. Agora vamos botar o laço. Essa não é a coisa mais linda desse mundo. Olha isso, gente. Olha esse laço. Arrama o lacinho dela, amor. Pra frente. Olha esse coquinho, olha. Olha esse coqueirinho, olha. Me diz, Janapim, não cho isso. É uma pincheja, não cho. Pega ela no Colomar pra mostrar a roupinha. Deixa eu mostrar nossas comprinhas pra vocês. O Anderson comprou isso aqui. Sabe, lá Deus, pra quê? É um termômetro de ambiente. Eu gosto de ver quanto que tá no verão a temperatura. Ele gosta de ver a temperatura no verão. Daí ele quer colar na parede. Bela enfeite aí, ó. 4 reais. Se fosse mais caro, ele ia apanhar. Gente, os lacinhos não deu muito certo. Um arrebentou e o outro ela sacudiu e tirou e eu não deixei ela ficar porque eu tenho medo que ela coma, né? Daí tá bom. Agora, olha só se isso aqui não é... Não é... Ai, meu Deus. Eu tô sem palavras. Olha só a coisa mais linda. Olha só a coisa mais linda. Isso aqui vai lá pro meu ateliêzinho ali, pro meu quarto de maquiagem. Desse pode, gente. Desse pode. 18 reais, tá? Comprei duas. Aí depois eu boto lá e mostro pra vocês. Ai, meu Deus. Ele comprou um cabo. É um cabo pra TV. É um cabo HDMI. Aí, deixa eu mostrar as continhas do Anderson primeiro. Comprou o suporte pra gente botar a nossa TV da sala. Que a nossa TV não é fixa na parede. Aí a gente tá com medo, né? Comprou uma ração da Zara. Né? Que eu falei pra vocês que ela tava passando mal pra ração. Aí comprei. Aí comprei uma lâmpada. É... Pra gente deixar a reserva. Aí você vê. Agora eu acho que é tudo meu, tá? O Anderson comprou um estilete. Que a gente vai fazer... Umas coisinhas de obra aqui em casa. Da gente vai precisar de estilete. Comprei esse rodinho aqui, gente. Porque o nosso banheiro... Esse aqui foi seis reais. A gente comprou porque o banheiro da nossa... O banheiro social aqui de casa... Aconteceu que... Os pedreiros fizeram a caída do piso pra um lado e botaram o ralo do outro. Ou seja, aí quando você toma banho a água fica parada. Daí a gente comprou pra... Puxar a água. Não deixar a água parada lá. Comprei o manjar dos deuses. O meu amendoim. Era só pra gente comprar o amendoim. Só. Mas aí a gente... Comprou outras coisas, né? Aí a Helena comprou isso aqui que é o quê? É uma lanterna. É uma lanterna. O sapão subindo em cima não. O sapão. É, pra ele subir no alçapão e... Fazer as obras dele lá. Comprou uns parafusos. Tem gente mandando mensagem. O beleza não respeita, né? Quando a gente tá gravando. E um bocal. É um bocalzinho, ó. Agora eu vou mostrar as minhas. Prepara aí que agora é... Ó, você tá com três minutos já. Ah, meu pai. Agora vem o gasto mais caro. O gasto mais caro. Ah, eu, hein? Gente, olha só. Olha só. Esses brincos aqui... Eu paguei cinco reais. Eu vou mostrar pra vocês. Uns... Ó, a lâmpada bem forte. Uns, eu paguei cinco reais. E outros, eu paguei dois e cinquenta. Aí, tu me diz se vale. Tu me diz. Olha só essa coisa aqui. Que linda. Esse brinco. Olha só que lindo. Dois e cinquenta. Como eu tô gravando esse tutorial de maquiagem... É bom a gente botar um brinquinho, né? Pra ficar diferente, né? Aí, olha só esse aqui. Que lindo. Tá aqui, ó. Não me deixa mentir. Quatro e noventa e nove. Olha só que lindo. Gente, não é possível que eu vou ficar mandando mensagem agora. Pessoal, nem pra botar no mudo, né? Não vai dar, gente. Depois eu boto, ó. Olha que lindo. Cinco reais. Esse aqui também foi dois e cinquenta. Olha que lindo. Esse aqui... E esse aqui também foi cinco reais. Deixa eu arrumar ele aqui, né? Cinco reais. Olha que lindo. Agora minhas orelhas tão calçadas, tu entendeu? Agora minhas orelhas tão... Tão só nos glitter. Comprei isso aqui, que sabe lá, Deus, pra que serve. Eu não sei. Eu sei que eu vou botar no celular. Foi três reais. Ventosa. Ventosa? É esse? Sei lá. Comprei. Só porque foi três reais. Senão eu não tinha comprado. Aí fiz a louca dos cílios. Ó, dois... Todos... Todos foram dois e cinquenta. Olha só esse aqui que lindo. E eu sempre gosto de botar um em cima do outro, tá? Pra ficar bem grande mesmo. Pra ficar bem volumoso. Ó, todos dois e cinquenta. Aí comprei a nova base da Ruby Rose, que eu queria testar. Paguei quinze reais. Comprei um corretivo, que eu tava precisando. Também é da Ruby Rose. E comprei um gloss, gente. Olha só que lindo. Porque eu tava... Eu queria muito usar gloss e eu precisava de um gloss. Tu entendeu? Tu vê, tu vai numa festa chique. Entendeu? Aí tu bota um brinco desse aqui. Glamuroso. Aí alguém vai te perguntar. Olha que lindo. Em qual joalheria você comprou? Miga, peguei cinco reais na lojinha. Tu entendeu? Ai, meu pai amado. Gente, deixa eu mostrar pra vocês agora como ficou aqui as almofadas. Menina. Ficou uma coisa de louco. Gente, esse aqui é o nosso ateliêzinho barra closet. E olha que coisa mais linda. Olha só como ficou lindo. É muito lindo. A criança vai ficar brincando. Ó, gente, como ficou o bagulho no celular aqui. Só quem souber o nome, me fala, por favor. Porque eu não sei. Gente, eu não entendo porque a pomba desse celular fica desfocando toda hora. Incrível. Deixa eu mostrar pra vocês outra coisa que eu comprei essa semana. Foi esse colar com esse pingentinho aqui de ossinho. Olha que lindo. É uma patinha e um ossinho. E esse aqui eu comprei pra dar pra minha mãe de presente de aniversário. Deixa eu erguer aqui na luz pra vocês verem. Aqui. Vou botar aqui na plantinha pra vocês verem. Ó. Ó, aqui. Posicionei melhor pra vocês verem aqui. É um colar. Agora o celular não quer focar. Ô, meu Deus. É um colar com duas menininhas. Que é eu e minha irmã. Olha que lindo, gente. Amei. Vocês vão me dar licença que eu vou gravar vídeo pra vocês. Sim. Aquela que fala cantando, né, louca. Gente, agora o que que eu vou fazer? Eu vou lavar a loucinha do almoço. Porque a gente só almoçou e eu fui lá na lojinha. Aí eu vou lavar a loucinha do almoço. Vou guardar uma roupinha aqui que eu também gravei vídeo pra vocês. Tá tudo no canal. Fiquem ligadinho lá, tá? Agora eu vou gravar vídeo de limpando minha geladeira. Vou gravar vídeo de como eu lavo o banheiro. Gravei vídeo de como eu lavo, estendo, passo, dobro, limpo a minha máquina de lavar roupa. E daí tá tudo aqui no canal. É só procurar que vocês vão ver, tá? Daí agora vocês vão me dar licença. Que se não é mais um dia que eu enrolo e não faço, tu entendeu? A coisa que a pessoa faz só pra fazer uns lanchinhos. Deixa eu mostrar pra vocês. Botei cebolinha frita, hambúrguer de carne bovina. Aquele que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinha. Daí botei maionese, um pouquinho de molho barbecue. Botei tomatinho, alface. No meu e no do Anderson eu botei rúcula. E vai ter suquinho de limão. Isso que tá bom pra sexta noite, né? Ah, e coloquei um pouquinho de orégano também. Sábado. Tudo bom, gente. Deixa eu pegar aqui o nosso tripé. Enquanto eu não compro o tripé, eu uso isso aqui, ó. Um pote de creme, tu entendeu? Gente, deixa eu falar pra vocês que agora, hoje é sábado. Daí a gente dormiu. A gente acordou cedo. Depois do lanche que eu mostrei ontem pra vocês, eu fui levar minha irmã pra casa. Aí a gente foi... A gente acordou cedo hoje. Só que daí a gente começou a fazer maratona de filme na TV e a gente acabou que... Esquecemos da vida lá no sofá. Daí agora eu vou gravar um tutorial pra vocês. E se fosse vocês, eu ia conferir depois que eu postar, claro, né? Porque antes não dava. Que eu vou mostrar a base nova pra vocês da Ruby Rose que eu comprei. Ok? Então, ó. Não passa demais que eu vou aparecer aqui pronta pra vocês. Fechamos o tutorial. Olha. Aqui ela já sensualizando. Ó o brinquinho de... O brinco que eu mostrei pra vocês. Lindo, né? Usei o gloss também. Ó. Mara, né? Ai, gente. Se fosse vocês, eu conferia o vídeo. Porque, olha, uma maquiagem babada dessa, amiga. Gente, amei a base, tá? Amei mais do que a fórmula antiga deles. Do que a embalagem antiga. Amei a base. Corretivo também super aprovado. O corretivo é quase igual ao que eu já tinha, que eu já usava, então... E o gloss, gente, até falei isso no vídeo pra vocês do tutorial. Que ele é infantil, tá? Ele é uma marca infantil. Então, ele é bem líquido. Bem líquido. Não é igual os... Os gloss que a gente usa, sabe? Que são mais... Grossinhos. Ele é bem líquido. Mas eu gostei também. Por seis reais, amiga. Não dá pra exigir muito, não. Agora ali, batendo foto aqui no estacionamento do mercado, gente. Meu marido não faria isso por mim. Não mesmo. Que isso é vergonhoso. Tá com vergonha? Tô. Mô, o que que você achou da minha maquiagem bem basiquinha, assim? Basiquinha? Tá. Bem basiquinha, dá pra ver. Bem basiquinha, assim. Tipo pra ir na padaria, entendeu? Uhum. Quase duas horas. Com a maquiagem. Olha aí, homens. Aprendam a conquistar uma mulher. Caldo de cana. E pastel de frango. Né, mô? Ou até a de pamita, né? Com certeza. Se for bom, eu roubo o teu também. Fala de novo que você ia falar do pastel. O que? O pastel com massa caseira. Ó, gente, é massa caseira. Sério, que delícia. Tá muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Né? Uhum. A maionese, ela é de... Acho que eles colocaram salsinha, cebolinha. Tá muito gostoso. Aí a gente pediu mais, né? Porque a gente é olho gordo, né? Vou fazer o quê? Se botar nós num barranco agora, a gente rola. Nem vou falar nada. Foi esse. Gente, o pastel tava muito bom. Ele é de massa caseira. Tava R$3,50. Achei barato, sabe? Só que daí a gente foi pegar um chiclete e num pacotinho a menina me cobrou R$2. Se eu bestinha, pegou outro pastel, gente. Que horror. Que horror. Aí agora tem um brabo comigo. Né, mô? Fala. Sempre quis um batom igual o da Tereza. Cheio de brilho. Ai, que linda. Ela sempre usava gloss. Que ficava com uns glitter assim, lindo, né? Aí agora eu tô aqui na MAMIS com o Capitão Caverna lá. Monique, eu já te falei. Caramba! Ai, o F.A. é seu olho, seu olho precisa mal. Mário Eduardo, isso aqui é um canal de família. Tu me respeita, hein? Pessoal desse, eles querem em casa agora. Quê? Nada. Algum boquinha rola, né? A minha vida toda eu não sabia que eu tinha esse sinal aqui. Isso era mesmo. Ai. Ô, pig meu. Pig meu. Meu. Que isso? É, pequenininho, igual a tua. Ô, o negócio lá da escola. Manda beijo. Meu? É. Meu beijo. Pra mim. Tirazinho. Gatado. Tira. Não, tira a foto da mão. Tirozinho. Tirozinho. Não, não. Tirozinho. Ei. Tá engordando? Sem comer, quase. Ah, é que tu tá fazendo o regime da luz? Uhum. Quando sente fome, olha pro sol? É. Tá bonita. Meg, dá um beijo aqui. Eu tô de batom, guri. Ah, vou então. Ela fala, ó. Olha os meus avós aqui. Dá um beijo, vô. Tá branca? É, é por causa da luz, tá batendo. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá uma avó então, quero ver. Dá uma avó. Ai, que lindo. Vem aqui. Vem aqui. A avó não é sua? Não? A avó é tua ou não? A avó é minha. A vovó Eunice é minha. Aham. Vem aqui. Vem aqui que a avó é minha. Não é sua. Por que 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 você tá chamando a minha vovó? Vem? Oi? Fala, é minha vovó. Aham. Como é que é teu nome? Se apresenta. Como é que é teu nome? Minha mamãe é Sofia. Sofia? Quantos anos tu tem, Sofia? Tu tem dois anos? Oh meu Deus, que princesa. Sim. Não é sua mãe. É minha mãe. Não é não, é minha mãe. É minha. É minha. Só minha. É minha. Só minha. Não é sua. É minha. Então, gente. Depois do caldo, eu fui lá nos meus avós. Tava com saudade deles. E daí eles moram ao lado da casa da minha mãe. Daí eu aproveitei pra ela dar um beijo neles. Depois fiquei lá na Mami's mesmo. Jantamos lá. E aí agora é uma hora da manhã. A gente já tá em casa. Eu vou tirar esse reboco todo aqui pra gente dormir. Eu vim aqui mostrar pra vocês. O resultado da base, ó. Ai, deixa eu achar uma luz. Ó. Não saiu em lugar nenhum. Ela tá bem intacta no rosto, tá? Não saiu. Não craquelou. Mas hoje não deu muito calor. Entende? Então, acho que é por isso que ela durou mais. Mas, ó. Que não vai dar pra ver por causa da luz, gente. Ó. Não saiu nem ficou oleosa, entendeu? Tá bem boa mesmo. O Anderson tá lá dormindo. Ai, gente. Então é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado. Ajudem a gente aí. Comentando, compartilhando, se inscrevendo. E é isso. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?